precisamos entender nossas avós quando elas perguntam ele é arroz de festa na verdade elas estão perguntando ele vive na balada e quando elas perguntam ele é um pão elas querem saber esse legato e quando elas falam que sabonete perfumado é francis elas estão querendo dizer que sabonete perfumado é francis novo francis com perfumação prolongada deixa minha pele suave perfumada por mais tempo vador francis tradição que passa de geração em geração